Olha da onde eu vou folgar. Faz o X aí, amor! Ali, amanhã! Belo! Eu tô dizendo que essa é a melhor linha que tem. Vou buscar o canal e eu gosto que eu tenho de espia. Uuuuh, carinho! Olha essa pedra no meu barraco! Vai quebrar minha espelha! Vou cortar esse menu agora, rapá! Eu vou estar tão aqui pra falar! Manda buscar! Se entrar na mão, uma porrada vai cantar! Pega esse atarinho! Pareco! O fogo até onde deve o arrestar! Quase me enganou! Para a barriga, amor! Vou cortar esse menu agora, rapá! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Coitinho da parede! A mão vai tomar sacode! Isso é lindo! Tchau, tchau, tchau! Aleluia! Ele é mostrando a aventura! Na torna... Boa, essa é a minha flor de faire! É o nosso que ele fez! Vai! 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 Eu cortei o cara dele e eu cheguei, meu Deus do céu. Um, dois, vai. Eu vou cortar. Meu Deus do céu. Eu quero o que há desse ferro. Um, dois, vai. Vai, otário. Olha essa pedra no meu barraco, vai quebrar minha esteira. Vai, otário. Jesus, que eu não me lembro. Foda a busca! Fora Marimba! Faz o X, Anelou! Faz o X, Anelou! Foda a busca! Foda a busca! Foda a busca! Vamos lá. Um, dois, vai! Mareco! Olha a pedra no barraco, vai quebrar minha feria! Pshhh! 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 FAAA! Um, dois, vai! Hello! Pshhh! 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 Tratavonilho quebra! Um, dois, vai! Um, dois, vai! Um, dois, vai! Um, dois, vai! opoly 1, 2, vai! 1, 2, vai! 1, 2, vai!